Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, nos últimos 12 anos já foram registrados mais de 60 mil casos de mortes violentas de mulheres no Brasil. A maioria dos crimes foi praticada por eles, companheiros das vítimas. Mesmo com a sanção este ano da lei do feminicídio, que tornou esse tipo de crime hediondo, a violência contra a mulher ainda assusta. A lei foi sancionada no início de março. Um balanço do Ministério Público do DF revela que foram registradas oito denúncias contra homens acusados de feminicídio, um crime classificado como hediondo. Não é qualquer homicídio contra a mulher que tipifica o feminicídio. São aqueles homicídios praticados contra a mulher que envolvem situação de violência doméstica e familiar. E aí a gente vai ter que nos socorrer lá da lei Maria da Penha, da lei 11.340, e naquelas situações em que há menos preso ou discriminação da condição da mulher. O feminicídio tem a mesma pena do homicídio qualificado, 12 a 30 anos de cadeia. Mas a nova lei trouxe os casos de aumento, que variam de um terço até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou até o terceiro mês após o parto, contra a menor de 14 anos ou maior de 60, contra a pessoa com deficiência ou então na presença de ascendente ou descendente da vítima. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, ANIS, mostra que 275 mulheres foram assassinadas no DF entre 2006 e 2011. 96 por razões de violência doméstica e familiar. Essas mulheres morreram pela ação de um companheiro, de um ex-companheiro. Essas mulheres têm um perfil comum, têm uma idade que varia entre 15 e 68 anos, quase metade delas tinha filhos com um agressor, com esse companheiro que as matou, e esse agressor era realmente um companheiro, um marido. Então esse é um cenário que mostra um padrão muito específico para a morte violenta de mulheres, e é um número que assusta a gente. Para este delegado, também existe um perfil de quem comete o feminicídio. A maioria dos suspeitos é o companheiro ou o ex da vítima. Ele ressalta ainda que muitos casos estão ligados a ocorrências anteriores da Lei Maria da Penha, que completa, neste mês, nove anos de criação. O começo não é o feminicídio. Tudo começa o quê? Com desrespeito dentro do lar. Já começa desde criança. A criança já vai vendo os pais brigando, agressões dentro de casa, e isso vai gerando esse tipo de comportamento que a pessoa acha normal. começa com um xingamento, com uma ameaça, uma lesão e vai culminar num feminicídio.